Oi gente, bom dia pessoal, e aí, como é que vocês estão? Hoje é feriado, terça-feira e 15 de novembro, né? Ontem foi aniversário de Regis, você provavelmente vai estar assistindo esse vídeo outro dia ou hoje mesmo. Gente, cheguei na caminhada agora pra isso, ó. Ai meu Deus, eu acho que eu rodei a cidade toda, porque aí eu faço a caminhada e tem uns dias que eu não fiz, gente. Aí assim, marquei com a irmã, mas ela faz geladinho, entendeu? E aí, teve muito geladinho hoje pra ela fazer, não deu tempo pra gente ir à tarde. Aí eu também não quis acordar ela hoje de manhã pra poder ir, não sei, né, se o horário que ela dormiu, porque eu gosto de combinar. E aí Regis saiu seis e meia, eu digo, ah, peraí. Aí, gente, fui longe, 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 mas a gente tem que, né, superar, né, assim, ir até o nosso limite. E se você não botar na sua mente que você consegue, que você pode fazer algo melhor pra você, pra sua saúde, então não adianta, né, porque a vida, a gente fica muito sedentário. A gente que costura, fica sentada, ou qualquer outro serviço que for, mantém você sentado. Porque por mais que você arrume casa, varra casa, faça, mas você tem que tirar aquele momento pra você se exercitar. Aí à tarde eu ligo a televisão, boto uma musiquinha e faço ginástica, assim, aquela aeróbica. E também, de manhã eu vou caminhar. Amanhã, provavelmente, eu vá um dia sim, outro não, porque a caminhada que eu fiz foi muito grande. Então, também, você ir todo dia, também, quando você vai muito, assim, longe. Mas se tiver como eu ir, eu vou mais perto, entendeu? Então, é assim. Temos que, tô com essa idade, essa menopausa, e aí a gente engorda. Ontem eu fui vestir uma blusa, a manga da blusa tá apertada. Então, significa dizer que eu engordei, né? E aí engordei, não sou de tá comendo muita coisa, nem nada, mas acontece que até meus pessoal lá de Salvador falam Ah, Cátia, você foi pro interior e engordou, eu quero ir pra lá. Né? Quem é magrinho, porque minha família tudo é magrinho. Mas acontece que isso aqui, ó, da gente, é a primeira gordura que sai. E às vezes você quer emagrecer, e você só quer fazer exercício pra barriga. Não funciona, gente. Não funciona, porque a gordura da barriga é a última que some. Você entendeu? Então, ou você faz por completo, ou você não vai conseguir. Porque não tem essa de não emagrecer o braço e emagrecer a barriga, não. Emagrece o rosto. Eu mesmo tô com isso aqui, ó, mais inchadinho. Tá vendo? Eu notava assim o rosto, o braço. E aí, como eu nunca, gente, eu sempre fui naquela barriga tábua, sabe? Só que assim, eu tive três filhos e minhas barrigas foram imensas. Então, elas ficou quebradas. Sabe como é a barriga quebrada? Quando aquela barriga parece uma melancia. Aí, ela ficou quebrada. Então, quer dizer, ficou peles. Assim, não é pelanca, que eu não tenho pelanca. Ficou aquela flacidez. Então, aonde a gordura acha lugar pra ela se alojar, ela vai sim aloja. Entendeu? Então, eu tenho que fazer meus exercícios. Então, vocês vão estar acompanhando aqui. Porque, às vezes, a pessoa reclama, né? Quando chega pra certa idade, que tá doente, que tá com isso, que tá aquilo. Tem que cuidar da saúde, gente. E, muitas vezes, o crente acha que só precisa orar, né? Ir pra igreja, orar, ler bíblia, comer, se desacervar, né? Comer muito. Mas, a gente precisa tirar, né? Um tempinho, gente. Deixa eu sentar aqui um pouquinho. Deixa eu acender a luz pra falar com vocês aqui. Então, a gente, meninas... Oi, deixa eu pegar aqui. Então, a gente precisa tirar o momento pra cuidar da nossa saúde, né? Porque, muitas coisas dentro de casa. Se a gente for ver, a gente faz comida. A gente, aqui mesmo, ó. Tá tudo limpinho, ó. Eu saí, ó, como tá a casa. Tá vendo? Eu não durmo com nada bagunçado aqui. Foi porque o Regis tomou o café e pronto. Mas, tá tudo limpinho. Já forrei minha cama aqui, ó. Tudo organizado. Cedo, cedo, já faço aí, ó. Forrei aqui. Ontem, eu, às vezes, durmo aqui, durmo lá. Aí, ó. Quarto tudo forradinho. Tudo arrumadinho, tá vendo? Só o lugar ali da costura, que é inevitável isso aqui, né? E tá até acesa a luz aqui. Então, é isso aí. O que é que a gente tem que fazer? Aqui também, ó. Ó, tá vendo? Tudo ajeitadinho. Aqui, só o prato do Aipim ali, que ele comeu. Então, gente, a gente tem que tirar, né? Quando eu fui caminhar, eu tomei um copo de iogurte. Pronto. Agora, eu vou comer uma banda de mamão. E vou tomar um gole de café, né? Dois biscoitos, assim, creme crack. Não tenho esse negócio de fazer. Ah, vou fazer dieta. Não vou comer isso aqui, não. Porque eu como as coisas, gente. Só que eu como tudo moderado. Entendeu? Então, meninas, é um conselho que eu dou pra vocês. Dá aquela preguiça, senhor. Olha, quando a gente pensa em levantar da cama. E hoje, que o tempo tá frio. Eu vim de lá pra cá no chuvisco. Aquela garuazinha que chama, naquele chuviscinho. Mas eu determinei. Eu disse, eu não vou parar. Só vou parar quando chegar em casa. Pronto. Aí, agora, eu vou tomar meu banho. Parei aqui só pra conversar com vocês. Não fui levar o celular. Porque eu fui andar na pista. Entendeu? Aí, eu vou ficar gravando. Passa uma moto, um ladrão. Rouba o meu celular. E aí? Como é que fica? Então, eu tenho que vigiar e ser prudente. Em casa, eu faço um vídeo. Certo? Então, assim. Aqui, se bem que a cidade aqui é calma. Mas por dentro. Mas na pista, não, né, gente? É muita moto, muito carro. Então, aí, vai. Então, daqui a pouco, ainda mais a pessoa. Quando vocês verem, vocês não vão nem ver pra dizer melhor. Porque não vai ter como eu postar, né? Então, mas tá repreendido que Deus nos guarde. Guarde a mim. Guarde a vocês dessa má hora. Então, gente, é isso. A primeira vez você acha que é cansativo. Que é preguiça, né? Porque você vê aquela cama tão gostosa. Aí, você diz que nada, eu vou ficar enrolado. Aí, daqui a pouco, você levanta. Vai encher a barriga de pão. Ah, Cate, você não come pão? Eu não como, gente. Mas, assim, um pão ali, outro aqui. Como um empim, como uma batata. E é raro eu comer um café de manhã. É raro eu comer alguma coisa de manhã. Eu como assim, uma fruta. Não é por causa de dieta, não, gente. É porque eu sou assim mesmo. Eu não tenho aquele apetite de acordar e comer um monte de coisa, não. É mais fácil até eu comer um prato de feijão. Do que ficar comendo pão, café e tal. Que também é só quando eu fiz... É raro mesmo. Quando eu faço uma feijoada à noite. Se vir alguém almoçar aqui em casa. E de manhã eu como aquele pouquinho. Mas, isso aí tem tempo que não acontece. Entendeu, meninas? Então, se animem. Viu? Anime. Você que tá aí com a pressão alta. Com diabetes. Né? Com o colesterol alto. Então, vai fazer uma caminhada. Anda um pouquinho. Bota um tênis. Vai na... Em vez de você ir no mercado mais perto. Você vai no mercado mais longe. Em vez de você ir de moto, de carro, de ônibus. Que se der pra você caminhar. Bota um tênis. E... Ah, que eu quero ter aqui nesse mercado. Não, mas eu vou comprar no outro. Viu? Você vai ver como você vai se sentir bem. Você vai acordar mais cedo. Ah, mas se você não quiser ir de manhã. Vai pela tarde. Né? Pra você não acordar. É um horário que você não é acostumado. E você ficar... É assim... Fadado. Chateado no dia. Gente, mas eu vou dizer. A melhor coisa na vida é você acordar cedo. Poxa, o dia fica imenso. O dia fica comprido. E você acorda. Você toma aquele banho. Você vai logo na casa. Bota a comida no fogo. E tal, e tal. E pronto. E você quando vê de noite. Você tá com aquele soninho. É até bom pra você dormir. Eu mesmo tô assim com esse problema de menopausa. Aquele matério. Mas graças a Deus, gente. Eu não tenho insônia. Eu vejo tantos vídeos aí. As mulheres... Ah, porque eu não consigo dormir. Minha irmã mesmo dizia. Eu não durmo. Não, gente. Eu não tenho isso. O que acontece é que eu desperto. Pra beber água e ir no banheiro. Mas a mesma hora que eu deito, eu durmo. Sabe o que é isso? É Jesus. Sabia? É Deus na nossa vida. Porque tem um versículo na Bíblia que diz assim. É Salmos 4, 8. Que diz assim. Detei, dormi e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me faz habitar em lugar seguro. Tá vendo? É assim. A gente pode ter dívida. Pode ter... Dívidas, né? Todo mundo tem compromisso. A gente pode ter tantas as coisas. Mas quando a gente deita, a gente tem paz. Porque de nada adianta você ter dinheiro. Você tem um canal de youtuber grande. E você deita pra dormir. Vira pra lá. Vira pra cá. Levanta. Toma um comprimido. E não tem paz. É isso. É aquilo. Gente, eu já tive síndrome do pânico. Depois eu posso contar aqui pra vocês. Ou lá no Variedade. Eu já tive síndrome do pânico. Eu já tive depressão. Ansiedade. Entendeu? E eu venci. Venci. Me tratei com os médicos. Mas eu dizia, Senhor. Eu quero que o Senhor me cure, meu Pai. E fazia a minha parte. Entendeu? Quando tinha vezes que eu dizia, eu não vou tomar remédio. Aí eu botava aquilo na minha mente. Por quê, gente? Todo mundo... Muitas vezes é porque o diabo é o diabo. Mas muitas vezes o diabo... A pessoa mesmo se endiabra. Porque eu... Quando vem aquela crise mesmo da ansiedade. Porque a crise de ansiedade, ela não adianta. Ela vai ficar ali naquele período e vai passar. É coisa de minutos. Às vezes é hora, meia hora e tal. E aquela crise mesmo. E aí eu pegava água gelada, botava o rosto dentro assim. Aí sentava no sofá. Fazia assim. Respirava fundo. Largava a respiração. Contava de 1 até 10. E eu concentrada. Só pensando em coisas boas. E aquela sensação ruim de que vai morrer. Gente, é muito ruim. Entendeu? Então você também tem que lutar contra isso. Você não pode deixar essas coisas vencer você. Amém? E agora eu vou continuar aqui, né? E aí eu vou tomar um banho. E já já a gente conversa mais um pouco. Pronto, gente. Agora chegou a hora do almoço. Vou mostrar pra vocês aqui. Tô fazendo fígado. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente já chegou pra almoçar. Aí tô passando fígado. Aí, ó. Tá vendo? Passando fígado aqui. Tô acender aqui a luz. Que eu tenho que botar até a telha aqui ali, ó. Esse telhado aí. Vou botar duas telhas que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Fígado. Tem feijão. O arroz tá lá fora que eu fiz. É arroz esporrido. Tem feijão aqui. Tá vendo? Com o alfinho de molfotó. Isso aqui, gente. Foi ontem que eu fiz pra comer. Depois eu vou dar receita a vocês. Sabe o que é salsicha? Eu não como muito esses negócios, não. Vem? Mas... Temperadinha é bom. Aí aqui... O fígado. Vou jogar cebola aqui dentro. Eu gosto de fazer assim, ó, gente. Fritar ele. Epa, que azuadinha. Eu gosto de fazer assim. Frito ele bem fritinho. Eu gosto de comer com farofa de água, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo. Não sei se vai dar pra fazer nesse, não. Aí eu faço a farofa de água com pimenta aqui ali no pé. O que é uma delícia. Viu? Aí, aí aqui, ali eu deixo, boto na vasilha. E ainda tem mais pra temperar. Isso aqui é o pedaço do fígado que ficou. Aí o que é que eu faço? Eu vou bater no liquidificador, porque minha cachorra é ruim de comer ação. Ela come, mas a gente acostumou ela assim. Aí aqui tem um arroz também, que eu cozinhei muito ontem. Eu cozinho, gente. Já cozinho pra ela também, entendeu? Porque eu comprava aquele arroz de cachorro. Mas ela não enjoou. E também muito, é 5 quilos pra ficar... Vai ficando aí. Aí vou bater no liquidificador e botar pra ela. Aí, gente, ó. Tá vendo aqui? O arroz aqui é a vasilhinha dela. Aí aqui eu bati o fígado, porque com a ração, né? Ela não gosta muito, não. Aí eu vou botar aqui. Tá vendo? Já não joguei fora aqueles pedacinhos. Tá vendo aí, ó? Aí aqui, ó. Aqueles pedacinhos do fígado, da pele. E alguns pedacinhos que ficam com aqueles canos, né? Aí, aí, a comida dela. Mamãe, gente, é minha cachorrinha, viu? Vou botar aqui pra vocês verem. Aqui, mamãe. Vem a neida. Mamãe. Aqui, ó. Tá vendo, gente? Aí primeiro ela vai cheirar, 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 pra ver se tá boa, né? Aí, aí, ela come, tá vendo? Né, amiga? Aí ela comendo comidinha dela. E fígado tem vitamina. Às vezes eu boto cenoura também, com umzinho pra bater junto. Então, gente, é isso. Meu fígado já tá aqui. Meu fígado não, né? Meu fígado do boi. Aí tá aqui. Vou botar umas cebolas em cima. E como o Regi chegou pra almoçar, aí a gente vai almoçar agora, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E agora a gente vai almoçar e eu vou voltar pra costura, viu? Que Deus abençoe a todas. Tchau. Gostou? Se inscreva no canal. Ative o sino pra receber todas as notificações. E compartilhe. E aí, agora a gente vai almoçar. E aí, agora a gente vai almoçar.